Os teus olhos veem o verde, mais natural O teu coração é a país de Paraty, a riqueza de ouro preto Baby, baby, vem me ver, o teu preto está aqui Na rede do amor, balança o meu querer Por ti é limão, laranja, só por ti a morar No samburá de manhã eu te dou Por sol é caminhar contigo nas terras do meu Brasil Preciosa turma linda, infinito eu sou, feliz assim Por sol é caminhar contigo nas terras do meu Brasil Preciosa turma linda, infinito eu sou e ter você aqui Eka, nem não eita, não eita Kja, massa é caminhar contigo aqui Música 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 Frigideira na caneca, tia no milho, pelos becos e favelas. Música Música